Olá, seja muito bem-vindo ao meu programa Iris Life. Eu sou Marcelo de Castro, coach e terapeuta em micro-semiótica irídia e já estava ansioso para trazer você novas dicas e informações. Você sabia que nós somos o povo mais ansioso de toda essa face da Terra? Vários dados e especialistas já vêm dizendo que o brasileiro é muito ansioso. E por conta disso, hoje eu vou trazer algumas informações sobre a ansiedade. Fique ligado! Então, você se considera uma pessoa ansiosa? Já conseguiu observar entre uma escala de 1 até 10 qual o nível da sua ansiedade? É muito importante que você saiba, assim como o filósofo Zun Tzu, que também era general das tropas chinesas, já dizia, Quando você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, você pode ficar tranquilo em relação às próximas 100 batalhas que você terá um resultado excelente. Se você conhece apenas a si e não conhece o seu inimigo, é provável que a cada batalha vencida você terá uma derrota. Agora, se você não conhece a si mesmo nem conhece o seu inimigo, muito provavelmente as suas batalhas serão todas elas em derrota. Por que eu quero dizer isso? É importante, antes de mais nada, conhecer quem são os nossos inimigos da mente. Entre eles, a ansiedade, a depressão e o estresse. Mas, acima de tudo isso, é importante também conhecer quem somos nós. E é isso que nós vamos propor agora. Vamos falar, então, sobre a ansiedade. Nosso grande inimigo que nos incomoda diariamente. O que é a ansiedade? Na verdade, a ansiedade é um dispositivo que nós temos desde a fase uterina. Foi desenvolvido em nós. Esse dispositivo está totalmente ligado aos nossos órgãos dos sentidos. Os primatas, no início da civilização, desenvolviam o seu olfato de uma forma sobrenatural, sobrenatural, ao ponto de poder observar o cheiro da presa ou até mesmo predadores que estariam ameaçando este primata. Também através do cheiro, foi possível, através das ervas, conhecer o que era possível de se alimentar ou não. Agora, pare e pense. Se você escutar este barulho... E agora escutar este barulho aqui... Muito provavelmente, o dispositivo de alerta será acionado e você terá palpitação, aceleramento cardíaco, suor excessivo, problemas voltados à questão gástrica, dificuldades de concentração, memória, vontade de fugir ou paralisia e espasmos musculares. Olha só que interessante quando nós percebemos isso sobre a ansiedade. E é importante saber que... Qual é a diferença, então, se todos nós temos ansiedade, o que faz nós termos essa sensação tão desagradável? Posso te dizer que a diferença entre o veneno e o remédio está apenas na dose. Então, se nós utilizarmos a ansiedade diariamente e focarmos somente nos pensamentos, provavelmente nós teremos uma taxa muito elevada de ansiedade. A ansiedade está relacionada, primeiramente, com as preocupações. Quem se preocupa, se preocupa com o futuro. E as preocupações do futuro geram medo. E a pergunta que você deve estar fazendo é como que a micro-semiótica irídia pode nos ajudar a identificar aspectos relacionados à ansiedade. Vem comigo que eu vou te mostrar, na prática, como isso é possível verificar. Então, aqui, como eu falei para vocês, a micro-semiótica é uma avaliação clínica da íris da pessoa, do olho da pessoa. Estou aqui com uma avaliação, tá? Essa aqui é uma íris esquerda da pessoa, tá? Uma paciente mulher, 32 anos, me procurou com relação a tratar aspectos de ansiedade. Eu não vou focar diretamente na sua constituição e outros detalhes, mas vou focar diretamente no elemento que consegue identificar qual o perfil que essa pessoa tem. Vamos lá, então. O perfil de pupila é uma pupila reduzida, uma pupila retraída. Pupilas retraídas demonstram que a pessoa tem uma grande dificuldade de interpretação do ambiente. Lembra que eu falei sobre a ansiedade, que a ansiedade está relacionada com preocupações? Preocupações são elementos futuros que vão gerar medos? Então, as pessoas têm medos internos e medos externos. E a pupila em miose reduzida mostra o perfil de uma pessoa que tem dificuldades, tem medos relacionados ao ambiente externo. Sabe aquela pessoa que entra num lugar novo e ela olha para tudo que é lado, observando cada detalhe? Pois é, esse perfil pupilar faz com que a pessoa tenha medos do ambiente externo. Por exemplo, medos de perder o trabalho, medos nas relações das famílias, medos da sociedade, medos relacionados à economia. E todo esse aspecto de insegurança do ambiente na qual ela vive, traz para ela um nível de ansiedade muito elevado. Por conta disso, aparecem vários problemas, tais como dificuldade de se concentrar, medos aparentes, muita insônia, muitas dificuldades nos relacionamentos, nos ambientes onde ela vive. Por conta deste perfil. Talvez você possa perguntar, mas o perfil da íris não se dilata em relação à luminosidade? Sim, aqui está uma característica bem importante do exame. É importante se colocar, então, o programa, o sistema da câmera digital sobre o olho da pessoa e fixar ele por em torno de 15 a 20 segundos para que esta fotografia tenha uma instabilidade da pupila. E assim nós vamos saber se a pessoa tem uma pupila em miose. Já neste outro caso, você pode observar uma pupila bem dilatada. Homem, 45 anos, me procurou também com aspectos de dificuldade de entender o que ele quer realmente da vida. E isso traz aspectos muito prejudiciais à sua saúde. Esse perfil pupilar, um pouco mais dilatado, nós chamamos de medríase. Medríase é uma pupila dilatada. Essa pupila dilatada nos ajuda a identificar uma pessoa que tem características de medos internos. Lembra que eu falei? Ansiedade, preocupações sobre o futuro, relação com medos. Esta pessoa tem um perfil de medos internos, ou seja, ela não consegue observar nela capacidades de resolver seus problemas sozinhas. Ela se fecha no seu mundo, tendo dificuldades, inclusive, de se relacionar com os outros. É uma pessoa que tem, muitas das vezes, no trabalho, dificuldade de assumir uma liderança, porque não acredita na sua capacidade. É uma pessoa que tem um perfil mais introvertido. É uma pessoa que, muitas das vezes, se auto-sabota ou se auto-fragela. Aquelas pessoas que retém as suas mágoas, retém as suas frustrações e raivas. Mas eu digo com certeza que, em algum aspecto do corpo, estas dificuldades de expor, de colocar para fora, trarão prejuízo para a sua saúde. Prejuízos desses, tais como problemas de caustofobia, problemas de ter um novo relacionamento, dificuldades muito grandes de dizer não. E por esses motivos, nesse perfil pupilar, nós conseguimos identificar esse aspecto da pessoa. Afinal de contas, o que conseguimos fazer com esses dois elementos? Lembre que, no início, eu falei que é importante conhecer o nosso inimigo e também conhecermos a nós mesmos? Quando fizemos uma avaliação dessa, somente nesse elemento já é possível de considerar como a pessoa é e como ela está. E, a partir daqui, criar um plano. Bom, diante de toda essa análise que foi feita na Íris, qual é a possibilidade da micro-semiótica ajudar uma pessoa assim? A micro-semiótica tem uma parceria muito grande com a terapia cognitiva comportamental irídia, que ajuda a pessoa a ter, então, um resultado muito expressivo, primeiramente, tratando dos seus medos. A terapia cognitiva, ela faz um reequilíbrio entre mente, corpo e emoções. Para o corpo físico, nós vamos indicar, então, nutrições e exercícios físicos específicos para cada pessoa que desenvolveu um determinado medo. Para questões mentais, florais e suplementos vitamínicos que vão ajudar nesse processo. E, para questões emocionais, nada melhor do que o coach terapêutico para trazer excelentes resultados e fazer a pessoa superar esses seus traumas. Mas, é claro, que eu não deixaria de passar uma dica para você. Se você já identificou que tem um certo nível de ansiedade e isso te incomoda, é importante que você saiba que, num momento desses, pare o que você está fazendo. Saia do ambiente na qual você está se sentindo desconfortável. Vá a um lugar arejado ou o próprio banheiro. Sente-se, relaxe, feche os seus olhos e respire profundamente pelo nariz. Segure sua respiração por 4 segundos e solte o ar bem devagar, porque você tem o controle total sobre a sua respiração. faça isso por um minuto e depois de acalmar a sua mente, você pode fazer a pergunta para si mesmo. O que eu estou sentindo de ansiedade é possível resolver agora? Se a resposta for sim, levante-se dali e resolva. Mas, se a resposta for não, volte novamente para o seu lugar de trabalho ou o que você está fazendo e entenda que, se você não consegue resolver isso neste momento, você precisa resolver no momento futuro. E este momento atual não é o momento de se preocupar. Gostou dessas dicas? Então fique ligado para os próximos programas que vai ter mais. Fique de olho!